E aí galera, que muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Days Gone, porque galera, parece que o jogo não vai chegar esse ano, cara. Como vocês podem ver aqui, estamos no site oficial da Sony, tá? Vocês vão conferir aqui comigo. Aqui nesse site oficial, playstation.com, eu tô deixando o link aqui na descrição pra que vocês mesmos possam conferir. Como vocês podem ver, tem a release date, a data de lançamento do jogo pra 2019, tá? O produtor do jogo tinha comentário que ele chegaria esse ano, 2018, né? Muita gente ficou empolgada com isso, já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre essa data, que iria sair esse ano no caso, né? Ele só não falou um período, mas disse que sairia em 2018. Porém, hoje, do nada, esse site aqui, que condinha o Days Gone, foi atualizado aqui, e eles colocaram em 2019. A Band Studio não comentou nada, a Sony não comentou nada ainda também sobre o assunto, não foi nada dito pelo produtor, se o jogo foi adiado ou não, mas, teoricamente, ele teria passado pra 2019, né cara? Tá no site oficial, mas eu ainda acho que isso pode ser um erro, alguma coisa de estagiário, alguma coisa assim, né? Como aconteceu com a data do God of War, por exemplo, né? Que vazou e só que não era aquela data, né? Acabou dando todo um burburinho aí na internet. Então, acho que pode ser um erro, como também pode ser simplesmente um adiamento que não foi revelado pra gente ainda. Vamos aguardar, tá? Pra ter uma confirmação de fato de que isso aqui realmente vai rolar, que o jogo vai sair somente em 2019. Por enquanto, fica a informação pra vocês que, teoricamente, né, o jogo vai vir em 2019. Não teoricamente, né, mas supostamente o jogo vai vir em 2019, devido a esse site aqui da Sony, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tem a playstation.com, né? É o site oficial, então não é nada fake realmente, é uma coisa que deve sim acontecer, o game só chegar em 2019, tá? Então, é isso. Vamos aguardar. Qualquer outra informação sobre o assunto eu trago pra vocês. Por enquanto, fica aí essa notícia pra vocês. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse, talvez, suposto adiamento aí do Days Gone. Eu vou ficando por aqui. Fica ligado no canal, porque a qualquer momento posso estar trazendo um vídeo atualizando essa informação. Um abraço, fiquem com Deus e fui!